E nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. Ah, e a partida já começou, hein? Fez o lançamento para frente. Bollison. Aldo. Bollison. Gilson. Procurou alguém ali na frente. Veio a partida! Bela defesa do goleiro. O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. O goleiro bom é assim. O goleiro bom é assim. Passou pelo marcador. Meteu ali pela esquerda. Procurou o lado do campo. Essa aí vai pra dentro da área. Gilson. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A posição é boa. Chocou. Boa defesa do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro foi muito bem. Obrigado.